O Saber Direito desta semana é sobre direito administrativo. O curso apresenta aspectos da administração pública patrimonialista, características e disfunções da burocracia, surgimento da administração gerencial, agências reguladoras e ainda parcerias na administração pública. As aulas são com o professor de Direito Administrativo, Fábio Lins. Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Fábio Lins, sou professor de Direito Administrativo, procurador de Estado e doutor em Direito pela Universidade de Salamanca. Nesta semana estamos falando do tema modelos de administração pública e seus reflexos no direito administrativo brasileiro. Nas aulas iniciais, nós já abordamos os modelos patrimonialista, burocrático e gerencial. É exatamente no contexto deste modelo gerencial que o tema da aula de hoje se insere. Vamos falar sobre as parcerias da administração pública, uma das temáticas mais relevantes do direito administrativo dos dias de hoje. Quando nós falamos acerca das parcerias da administração pública, queremos destacar especialmente a passagem do foco dos atos unilaterais, que normalmente caracterizavam a atividade administrativa, especialmente com o Instituto do Ato Administrativo, para o foco das manifestações consensuais no âmbito da administração pública. Cada vez mais, a administração faz uso de instrumentos em que a sociedade civil é convocada para contribuir com a atividade estatal. Na verdade, a ideia de que nem tudo que é público é estatal é uma das diretrizes do plano de reforma do aparelho do Estado, que foi o marco da reforma gerencial no nosso país. Quando dissemos agora há pouco que há uma passagem do foco dos atos unilaterais para os atos consensuais, isso tem alguns objetivos claros. O primeiro deles é o de ampliar a eficiência da administração pública. Nos últimos tempos, especialmente no final do século XX, houve um reconhecimento de que a administração pública sozinha não conseguiria enfrentar todos os problemas que assolam um determinado país. Assim, a administração passa a reconhecer de forma clara e manifesta de que ela vai buscar na sociedade civil a devida contribuição que deve ser dada também para a solução dos problemas que atingem a nação. Outro objetivo que deve ser destacado no tocante à celebração dessas parcerias é exatamente a ampliação do espaço democrático no âmbito da administração pública. Sempre que a administração pública no modelo burocrático atuava, ela o fazia de forma muito autoritária, ou seja, de forma distanciada da população, daqueles que são os interessados diretos naquela atividade administrativa. A administração burocrática se isolou, se encastelou e não foi ouvir a população, nem tampouco trouxe a população para dentro da administração pública. Estes agora são dois objetivos manifestos deste novo modelo gerencial. A ideia de que a população tem que ser ouvida do diálogo, a ideia da negociação, a ideia do ajuste e também a ideia da participação popular no âmbito administrativo. Essa participação que vai se dar tanto na gestão das atividades administrativas, através de instrumentos de participação popular, como é o caso da audiência pública, da consulta pública, da participação em órgãos colegiados, mas também a cidadania vai se exercer a partir do exercício do controle social a ser realizado pela sociedade civil. Outro objetivo manifesto da celebração de parcerias, de seu incentivo, a partir da introdução do modelo gerencial de administração pública, foi exatamente a busca da diminuição do viés autoritário dessa administração. A administração pública, que durante muito tempo esteve legitimada por um direito administrativo autoritário que enfatizava muito mais a própria administração do que a sociedade civil, agora ela passa por uma série de mudanças com o objetivo de oxigenar essa administração, permitir que haja uma maior transparência, todos os atos administrativos passam então a ser motivados e isso, evidentemente, cria um clima de abertura necessária à celebração de ajustes com a sociedade civil. Nós perceberemos logo em seguida que esses ajustes, eles ocorrem nas mais diferentes esferas, a partir da convocação dos mais diferentes segmentos da sociedade, sejam as empresas privadas, sejam as entidades do terceiro setor, inclusive acordos entre as entidades federativas. Podemos resumir todas essas situações, esses objetivos buscados pela celebração de parcerias em um dispositivo que foi inserido na lei 13.019, que é o novo marco regulatório das organizações da sociedade civil. Há quem diga que é a lei do terceiro setor. Então, nesta lei de 2014, o seu artigo 5º determina exatamente que essa lei tem como fundamentos a gestão pública democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil, a transparência, a legitimidade e a eficiência, dentre outros valores. Todos esses objetivos foram exatamente aqueles aos quais eu acabei de me referir, que passam, então, a nortear esse novo momento da administração pública brasileira, que é o momento da celebração de parcerias com os mais diversos atores da sociedade civil. Então, é importante que nós destaquemos em que contextos essas parcerias surgiram. Podemos destacar três situações. A primeira delas diz respeito às parcerias com os particulares, no caso, com as empresas. O contexto em que isso aconteceu foi exatamente o contexto da globalização. A diminuição do papel do Estado na economia, a mudança do perfil do Estado intervencionista para o Estado regulador. Aquele Estado que nós vimos na aula 4 desse nosso curso, que cria agências reguladoras, mas antes abrindo a economia para que a iniciativa privada possa atuar em áreas que, até então, o Estado vinha atuando. Então, com a globalização, as empresas privadas cada vez mais passam a exigir a ampliação de espaços a fim de que elas possam ampliar os seus negócios. E, dentre esses espaços, se destaca aquelas atividades que o Estado vinha até então explorando. Muitas vezes, como empresário, neste caso, o Estado deixa de exercer essas atividades e passa a celebrar parcerias com os particulares, inclusive no tocante à prestação dos serviços públicos. Então, este é o contexto no qual essas parcerias surgem, especialmente a partir da introdução ou do resgate da figura da concessão de serviço público e das parcerias público-privadas. Também temos que falar de outro contexto, que é exatamente o contexto que fez gerar as parcerias com o terceiro setor. Durante muito tempo, as entidades que compõem o terceiro setor, que são aquelas entidades da sociedade civil que desempenham atividades de interesse social, mas que não têm fins lucrativos, essas entidades tiveram uma atuação muito tímida no contexto da vida social brasileira. A partir dos anos 90, com a implantação do modelo gerencial de administração pública e com a previsão de alguns instrumentos normativos para estimular as parcerias com as entidades sem fins lucrativos, começou-se a perceber no Brasil o surgimento de inúmeras entidades que passaram, portanto, a atuar nas mais diversas áreas, como saúde, educação e assistência social. Essas entidades passam, portanto, a desempenhar um papel de protagonismo. O Estado, que durante muito tempo assumia para si essas tarefas, passa também a contar com a participação dessas entidades da sociedade civil. Então, o contexto de surgimento dessas parcerias com as entidades do terceiro setor foi exatamente o contexto de introdução desse modelo gerencial de administração pública em que o Estado passa a buscar a participação da sociedade civil, estreitando os seus laços com as entidades da sociedade civil que atuam em áreas sociais, especialmente. Também podemos destacar que as parcerias no âmbito da administração pública passaram a ser estimuladas entre os próprios entes da Federação Brasileira. Temos aí a ideia de que os Estados, os municípios, a União, o Distrito Federal não devem atuar de forma isolada. A cooperação passa a ser atônica na atuação desses entes e daí a necessidade de celebrar ajustes como convênio e como consórcio público que nós passaremos a falar logo adiante. Então, é importante destacar que figuras como a globalização, o modelo gerencial, a ideia de ampliação dos espaços democráticos, do federalismo de cooperação, tudo isso tem a ver com a temática da aula de hoje, qual seja a análise das parcerias da administração pública. É importante, então, começarmos a analisar cada uma dessas espécies de parceria. Começaremos nossa análise a partir da investigação das parcerias que se realizam com as entidades privadas, com os particulares que visam o lucro. Essas entidades, as empresas, evidentemente, estavam durante muito tempo afastadas de atividades que o Estado brasileiro ocupou durante boa parte do século XX. A prestação de serviços públicos, no caso, durante muitas décadas do século XX, passou a ser exercida, seja pela administração direta, seja pelas entidades da administração indireta. Mas não havia qualquer espaço para que essas atividades pudessem ser prestadas pelos particulares. Então, a primeira coisa que a gente deve destacar é exatamente a retomada da figura das concessões de serviço público. Neste tocante, vale a pena destacar que a Constituição Federal de 1988 já previa, em seu artigo 175, que incumbe ao poder público diretamente ou através de concessões à prestação de serviço público. Então, desde 88, já há um incentivo, digamos, à utilização da figura das concessões. Mas, certamente, isso só ganhou mais fôlego, mais força com a implantação do modelo gerencial de administração pública. Vale destacar que nós, num passado distante, já havíamos experimentado as concessões de serviço público. Durante parte do Brasil Império, desse período em que o Brasil precisou se organizar enquanto nação, nós tivemos que recorrer ao Instituto da Concessão para que os particulares pudessem explorar determinadas atividades e desenvolver uma estrutura de país que nós ainda não tínhamos. Então, existem exemplos históricos de concessões desde o século XIX, como é o caso das concessões de ferrovias, algumas concessões no setor elétrico, concessões na área de telégrafos, energia elétrica. Mas, isso acaba sendo abandonado quando o Estado brasileiro, principalmente a partir dos anos 30, assume uma postura intervencionista. Então, se antes, nesse modelo inicial de concessão, o empresário recebia com exclusividade o direito de explorar determinadas atividades de interesse público, agora o Estado assume para si essas funções. Então, isso faz com que, durante muitas décadas, basicamente de 1930 até os anos 90 do século passado, as atividades públicas, os serviços públicos, tenham sido explorados, prestados por empresas estatais ou mesmo pela administração direta. Vale destacar que isso começa a mudar profundamente com a instituição do chamado Programa Nacional de Desestatização. A ideia de que o Estado deveria retirar-se dessas atividades e passar, portanto, a privatizar as empresas estatais e abrir, para livre concorrência, a possibilidade de explorar essas atividades. Evidentemente, em se tratando de serviços públicos, caberia ao Estado definir quais são as regras através das quais essas empresas devem atuar. Mas, a prestação do serviço, a sua execução, se dá através, então, dos concessionários. Assim, houve a necessidade de adição de uma lei geral das concessões, que é a Lei 8.987, de 1995, que passa, portanto, a definir um regime jurídico para essas contratações, através do qual o Estado vai contratar o particular e lhe delegar a execução de um serviço público, a fim de que esse particular explore esse serviço por sua conta e risco e se remunere a partir da cobrança de uma tarifa junto aos usuários do serviço, ou seja, junto à população. Então, é importante destacar que, no âmbito das concessões de serviço público, o Estado continua sendo titular do serviço, mas a execução do serviço passa a ser da alçada do particular. É relevante ainda frisar que o poder concedente, o Estado, portanto, ele passa a definir as normas que devem ser seguidas pelos concessionários, devem definir também a licitação, o contrato, fiscalizar a execução desse contrato, apurar irregularidades, aplicar penalidades se for o caso, também reajustar ou revisar as tarifas do serviço, tudo cabe ao poder concedente, que, no nosso país, muitas vezes, tais funções são exercidas pelas agências reguladoras. Vale também destacar que as concessões no Brasil, em regra, devem ser conferidas sem exclusividade, ou seja, a regra é exatamente fomentar a disputa, a concorrência. É o que acontece, por exemplo, com as telecomunicações, onde há, simultaneamente, atuando no mercado, diversas empresas de telefonia. Outra questão importante em relação à lei de concessões, diz respeito às distinções entre a concessão de serviço público e as permissões de serviço público. Durante muito tempo, a doutrina entendia que concessão é contrato administrativo e permissão é ato administrativo unilateral. Todavia, o artigo 40 da lei 8987, ele, não sei se de forma proposital ou por uma falta de técnica legislativa, ele estabeleceu que a permissão seria um contrato, uma espécie de contrato de adesão. Todavia, fez prever também que, neste contrato, seria disciplinada a questão da precariedade, da revogabilidade deste contrato. Então, houve uma mistura de contrato com ato administrativo, porque se a gente está diante de um contrato, o prazo contratual, em tese, tem que ser respeitado. E se você rescinde o contrato antes do prazo, se o concessionário, no caso, se o permissionário não deu causa, isso geraria o dever de indenizar por parte do Estado. Mas, se por acaso nós entendemos que a permissão é um ato administrativo, poderia, a qualquer momento, haver a sua revogação, sem que isso gerasse direito à indenização. Na prática, as permissões são utilizadas diante de situações de menor estabilidade, onde há menos investimento por parte do particular. Além do que, a permissão pode ser utilizada também para a delegação de serviços públicos para pessoas físicas, enquanto que a concessão seria necessariamente para pessoas jurídicas. Outra distinção que é importante a gente colocar é exatamente entre a concessão tradicional de serviço público e a concessão de obra pública. Na verdade, enquanto que na concessão de serviço público, a administração transfere uma atividade para o particular, na concessão de serviço público precedida de obra pública, que esse é o correto nome, na verdade, a administração pública, num primeiro momento, determina que o particular deve construir, realizar uma obra, construir, normalmente, um equipamento público, e depois passa a prestar uma atividade diante daquele equipamento que foi construído. É o exemplo, digamos, de uma concessão de uma rodovia que ainda não foi construída. A administração determina que ela seja construída, o particular irá arcar com esses custos e poderá, durante muitos anos, durante o período do contrato, explorar aquele equipamento, aquela rodovia, cobrando pedágio. Enquanto que a concessão comum, há apenas a transferência da atividade, como seria o caso, por exemplo, da concessão de transporte de passageiros, da concessão de telefonia. Bom, vistas essas questões sobre a concessão de serviço público, vamos agora analisar outra possibilidade que a administração pública tem quando ela pretende delegar à iniciativa privada determinadas atividades. Neste contexto, vamos agora introduzir a figura das parcerias público-privadas. Assim, antes de falarmos sobre esse assunto, eu gostaria de chamar a primeira pergunta do público. Quais são as principais distinções entre concessões comuns e as parcerias público-privadas? Bom, em relação às diferenças entre as concessões comuns e as PPPs, é importante destacar inicialmente que as PPPs foram uma alternativa que o Estado passou a ter a partir do momento que ele percebeu que não haveria a possibilidade de, em determinadas situações, celebrar contratos de concessão comum. A concessão de serviço público, como vimos há pouco, é o contrato através do qual o particular recebe uma atividade e passa a se remunerar a partir da cobrança de tarifa junto aos usuários do serviço público. Sendo que há algumas situações em que essa cobrança não seria suficiente para gerar um lucro, para que o empresário pudesse recuperar o seu investimento. Então, há atividades que são consideradas estratégicas para o país, mas que não são tão rentáveis assim quando são remuneradas exclusivamente a partir da cobrança de tarifas. Neste caso, o país resolveu adotar um modelo já adotado em outros lugares do planeta, em que há não apenas a contribuição, a remuneração a partir da cobrança de tarifas, mas também o Estado faz aportes financeiros, especialmente em se tratando de grandes obras de infraestrutura, como portos, aeroportos, ferrovias, obras de saneamento, em que muitas vezes as tarifas são insuficientes para remunerar o particular. Neste tocante, o Estado passa a criar uma lei específica para essas contratações e passa a definir um regime jurídico bem peculiar, em que nós percebemos claramente uma diminuição gradativa das diferenças que tradicionalmente existiam entre o contratante e o contratado. No contrato administrativo, de uma forma geral, o Estado faz uso das chamadas cláusulas exorbitantes. Nos contratos de PPP, essas são atenuadas, relativizadas, porque a ideia é que essas grandes empresas privadas, essas grandes empresas multinacionais, principalmente aquelas que querem investir no nosso país, elas certamente não teriam tanto interesse em participar desses grandes empreendimentos se estivessem sujeitas a uma legislação que desse ao Estado tantos poderes, especialmente o poder de rescisão unilateral e o poder de alteração unilateral do ajuste. Outra questão que vai diferenciar as PPPs das concessões comuns é que nas PPPs, conforme veremos, há a ideia de compartilhamento dos riscos do negócio, enquanto em uma concessão comum, conforme já vimos, os riscos do negócio correm por conta do empresário. Bom, feitas essas distinções entre as parcerias público-privadas e as concessões comuns, vamos passar a analisar o regime jurídico das PPPs que foi introduzido no nosso país pela Lei nº 11.079, de 2004. É importante destacar que o Brasil tinha uma grande necessidade, e ainda tem, de desenvolver a sua infraestrutura. Isso seria e é importante para dinamizar a economia brasileira. Mas havia um problema fático, existia uma situação real. que era a ausência de recursos financeiros suficientes para bancar todos esses investimentos. Então, neste caso, houve a necessidade de captação de recursos do exterior, muitas vezes, de empresas de grande porte, a fim de que essas empresas aceitassem realizar empreendimentos de grande porte e pudessem receber do Estado, ao longo de diversas décadas, o pagamento por esse investimento feito no país. É importante também ressaltar que a legislação das PPPs diz expressamente que a PPP é um contrato de concessão na modalidade patrocinada ou na modalidade administrativa. Vale destacar agora, então, quais seriam as diferenças entre essas duas modalidades de PPP. Na modalidade concessão patrocinada, o que há, na verdade, é a celebração de um ajuste, de um contrato, em que o parceiro privado vai receber duas fontes de remuneração. Ele vai receber as tarifas pagas pelos usuários e também vai receber um aporte financeiro oferecido pelo Estado. Evidentemente que esse aporte ocorre porque não era suficiente o pagamento das tarifas, pois se fosse, seria adotada uma concessão comum. A concessão patrocinada, portanto, pressupõe que o particular, o parceiro privado, vai prestar o serviço e vai cobrar dos usuários o pagamento das tarifas. E, adicionalmente, o Estado também vai fazer repasses, em geral, repasses financeiros. Por sua vez, a modalidade da concessão administrativa ocorre quando o Estado contrata o parceiro privado para que esse lhe preste o serviço, desempenhe uma atividade em que o Estado é o usuário direto ou indireto dessa atividade. Neste caso, não há como haver repasse por parte dos usuários da tarifa. Então, nesse caso, a única fonte de receita do parceiro privado passa a ser os aportes feitos pelo Estado. Quais são as situações em que isso aconteceria? Basicamente, naquelas situações, como eu disse há pouco, em que não há como haver a cobrança de tarifa. É o que acontece, por exemplo, com os presídios. Se o Estado repassa a gestão de um presídio, de uma unidade prisional a uma empresa privada, sob o regime de PPP, não há como cobrar dos presos qualquer tipo de tarifa. Se os presos pudessem, nem estariam ali, quanto mais ter que pagar para isso. Então, na verdade, o Estado vai fazer pagamento direto a essa empresa que vai gerir essa unidade prisional. O mesmo poderia também, em tese, ocorrer com um hospital público, em que não há cobrança aos usuários pela utilização daqueles serviços. Então, a empresa iria gerir o hospital e o Estado iria fazer os pagamentos. Bom, então, essas situações são importantes para que a gente perceba em que hipóteses a PPP pode ser utilizada. Mas é importante agora destacarmos algumas de suas características principais. A primeira delas é exatamente a relativização da supremacia do interesse público. Vejam que estamos diante, muitas vezes, de empresas que vêm de países em que há uma quase que igualdade de direitos e deveres entre a administração pública e o particular. Então, essas empresas não iriam aceitar realizar grandes investimentos, investimentos, às vezes, de bilhões. Inclusive, a lei estabelece valores mínimos para que uma PPP possa ser firmada. Recentemente, houve uma redução desses valores. Antes, o mínimo era de 20 milhões. Agora, houve uma redução para 10 milhões. Então, não há contrato de parceria público-privada para ajustes com valores inferiores a 10 milhões de reais. Além do que, a legislação estabelece que esses ajustes se darão no mínimo por 5 e no máximo por 35 anos. Então, essa é a duração mínima, 5 anos, e a duração máxima, 35 anos. Com a relativização do princípio da supremacia do interesse público, passa a haver a possibilidade em um contrato dito administrativo, um contrato de concessão, há algumas situações em que nós ainda não estávamos habituados no direito administrativo brasileiro. Por exemplo, a previsão no contrato de que haja a possibilidade de imposição de penalidade para as duas partes da relação contratual. A possibilidade de compartilhamento dos lucros é algo também inusitado. Nós já falamos que nesses contratos haverá um compartilhamento dos riscos do negócio. E também há a ideia de que há a possibilidade do Estado também ter que apresentar uma garantia contratual. Algo que antes, sob o regime da Lei 8666, só era exigido dos contratados. A legislação das PPPs prevê ainda algo interessante, que é a criação por parte da empresa que venceu a licitação, da empresa ou do consórcio de empresas que venceu a licitação, a criação de uma sociedade de propósito específico. A ideia é que essa sociedade, essa nova pessoa jurídica criada, não tenha qualquer comunicação com a entidade que ganhou a licitação. Na verdade, é uma nova empresa e, portanto, aquele negócio não corre o risco de ser atingido por problemas que a empresa tenha, eventualmente. Também é importante destacar que os contratos de concessão devem prever metas de desempenho, critérios para avaliação do desempenho do parceiro privado, a fim de que haja a possibilidade do Estado garantir uma maior eficiência na prestação daquela atividade que passou a ser desempenhada pelo parceiro privado. Bom, passaremos agora a falar sobre as modalidades de parcerias que existem entre as entidades públicas. Neste contexto, faremos referência a duas principais figuras jurídicas, que são o convênio e o consórcio público. Durante muito tempo, o convênio era utilizado para garantir a celebração de ajustes quando os partícipes envolvidos não tinham interesses contrapostos, ou seja, quando eles queriam exatamente a mesma coisa, eles possuíam interesses comuns. Então, durante muito tempo no direito administrativo brasileiro, o convênio era reservado para viabilizar ajustes entre as entidades da administração pública ou entre a administração pública e entidades da sociedade civil sem fins lucrativos. Nós veremos a seguir que, para esses ajustes com a sociedade civil, cujas entidades não têm fins lucrativos, já há inúmeros outros instrumentos, como os contratos de gestão, os termos de parceria, os termos de fomento, dentre outras figuras que nós falaremos em seguir. Então, o convênio ficou reservado no âmbito dos ajustes com os particulares apenas para algumas questões relacionadas às ações complementares de saúde, previstas no artigo 199, parágrafo 1º da Constituição. E também, em relação à celebração de convênios entre entidades públicas, aí sim, esse rol de situações aumenta e isso acontece nas mais diferentes situações. É o convênio entre a União e o Estado, para que a União repasse recursos para o Estado, para que ele possa investir em uma determinada área, que é de interesse comum dos dois entes federativos. É um convênio entre o Estado e o município, a fim de que haja uma atuação cooperada. O que não se permite apenas é que haja a realização de convênios quando o instrumento cabível, no caso, é o consórcio público, que nós passaremos a discorrer logo em seguida. Eu, antes de começar a falar do consórcio público, gostaria de dizer que no Brasil, durante muito tempo, havia uma, praticamente, disputa entre entes federativos, cada um que queria destacar a sua autonomia. Muitas vezes havia uma disputa em torno de competências e muito pouco se falava em uma atuação cooperada. Para mudar esse panorama, a Constituição de 88 foi alterada através da Emenda 19 e passou a prever, no seu artigo 241, uma política que a gente denomina de federalismo de cooperação. Para falar sobre isso, eu gostaria de, primeiro, chamar o público para que ele faça uma outra pergunta. Eu gostaria de saber que atividades os consórcios públicos poderiam exercer. Bom, nos termos do artigo 241 da Constituição, os consórcios públicos, eles podem ser utilizados para a atuação cooperada de entes federativos em atividades que sejam de interesse comum desses entes. Então, todas aquelas competências que a Constituição delegou aos entes da administração pública, aos entes federativos, à União, ao Estado, ao Município, ao Distrito Federal, e quando ela delega para mais de uma entidade, ou seja, uma competência material comum, neste caso, esses entes podem atuar de forma consorciada, resolvendo, portanto, problemas históricos que muitas vezes dependiam de ajustes, de acordos, que muitas vezes eram transitórios. Quando havia uma mudança de governo, esses ajustes e esses acordos eram deixados de lado. E, com a figura do consórcio público, temos, portanto, a possibilidade de criar uma pessoa jurídica que vai se encarregar de, em nome daqueles entes consorciados, resolver aquele problema ou prestar aquele serviço. Assim, os consórcios públicos passam a ser regulamentados no direito brasileiro pela Lei nº 11.107, de 2005. Essa lei passa, portanto, a disciplinar o artigo 241 da Constituição Federal, que previu a figura do federalismo de cooperação. É importante destacar que essas relações que se dão entre os entes federativos podem ocorrer tanto no âmbito vertical, ou seja, entre Estados, municípios e União, como também no plano horizontal, entre municípios ou entre os próprios Estados da Federação. O consórcio público se presta a uma série de atividades, seja para a instalação de hospitais regionais, atendendo a demanda de vários municípios, seja para a instalação de aterros sanitários, resolvendo o problema histórico do descarte de resíduos sólidos, seja para a instituição de consórcio para a realização de compras governamentais, o que vai, por exemplo, diminuir os custos dos contratos, porque essas compras serão feitas em grande escala. Então, são várias as possibilidades que podem ser utilizadas a partir do consórcio público. Quando a gente fala nessa figura jurídica, a legislação diz que estamos diante de um contrato, um contrato de consórcio e, portanto, pressupõe que alguns requisitos, algumas etapas sejam cumpridas. Neste tocante, a formalização do contrato de consórcio no Brasil depende inicialmente da elaboração de um protocolo de intenções. Todos aqueles entes que têm o interesse de participar do consórcio deverão assinar esse protocolo de intenções. A partir daí, há necessidade da autorização legislativa que deve ser dada pelo parlamento de cada um dos entes que vão integrar o consórcio. Na verdade, se aquela casa legislativa não autorizar, não vai haver a participação daquele ente no consórcio público. A partir daí, há necessidade, portanto, de celebrar o contrato de consórcio público, que disciplinará, entre outras questões, qual será o regime jurídico do consórcio, qual será a sua natureza jurídica. Temos ainda duas figuras adicionais. A figura do contrato de programa, que vai definir as ações que deverão ser desenvolvidas pelo consórcio, e também o contrato de rateio, que vai tratar das questões financeiras, de que forma cada ente consorciado vai contribuir financeiramente para bancar despesas daquele consórcio. É importante também discutirmos qual é a natureza jurídica desse ente que vai surgir a partir da celebração do contrato. Essa pessoa jurídica, ora, será de direito público, e aí, nesse caso, será uma associação pública, uma espécie de autarquia, e aí estará sujeita ao regime jurídico administrativo, ou será uma pessoa jurídica de direito privado. Neste caso, se assim optar o consórcio, essa entidade, mesmo sendo uma pessoa jurídica de direito privado, vai estar sujeito às normas gerais do direito administrativo, especialmente no tocante à realização de licitação, celebração de contrato, prestação de contas e admissão de pessoal. Todavia, esse pessoal do consórcio público, nessa hipótese dele adotar o regime jurídico de direito privado, será regido pela CLT. Passaremos agora a analisar as parcerias que o Estado realiza com as entidades do terceiro setor, que são aquelas entidades que fazem parte da sociedade civil, mas elas não atuam com o objetivo de alcançar lucro. Essas entidades fazem parte do que a gente chama de terceiro setor. O terceiro setor exerce um papel extremamente relevante no contexto da sociedade brasileira dos tempos atuais. Há um estímulo à participação da sociedade civil e o Estado passa a reconhecer, de forma manifesta, de que a sociedade civil é bem-vinda, deve colaborar, contribuir e assumir sua parcela de responsabilidade no tocante à concepção dos interesses públicos. No primeiro momento, com a reforma gerencial, houve a previsão de dois instrumentos normativos para viabilizar essas parcerias com o terceiro setor. Esses instrumentos normativos foram a Lei 9637, de 1998, que criou os chamados contratos de gestão com as organizações sociais. As organizações sociais são entidades da sociedade civil, ou muitas vezes, pelo menos era o que queria o plano diretor da reforma do aparelho do Estado, até deveriam ser entidades públicas que passassem, portanto, a ser entidades do terceiro setor. E essas entidades celebrariam com o Estado um contrato de gestão, através do qual o Estado repassaria essas entidades recursos financeiros, servidores públicos e bens públicos. E, em contrapartida, essas entidades atuariam em determinadas áreas, que a lei identifica exatamente quais, para que o Estado pudesse, digamos, aliviar um pouco de sua carga. Aquelas atividades passariam, portanto, a ser desempenhadas também por essas organizações sociais. Por outro lado, também foi criada a Lei 9790, de 1999. Essa lei trata das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil de interesse público, as chamadas OSCIPs. Por intermédio dessa lei, foi disciplinada uma nova espécie de parceria no âmbito da administração pública, chamada, genericamente, de termo de parceria. As OSCIPs são entidades que vêm, de fato, da sociedade civil. A lei, nesse caso, prevê requisitos mais formais para a sua Constituição. E existem, de fato, algumas diferenças entre as organizações sociais e as OSCIPs. Dentre essas diferenças, alguns doutrinadores gostam de apontar, por exemplo, que, enquanto as organizações sociais são qualificadas pelo poder público, passando a poder celebrar contrato de gestão de forma discricionária, isso se daria a depender da conveniência administrativa. Enquanto isso, a qualificação das OSCIPs seria um ato vinculado, ou seja, se ela cumprir aqueles diversos requisitos estabelecidos na legislação, ela passaria a ter direito a essa qualificação. Há quem diga também que outra diferença básica entre essas duas entidades é que, nas organizações sociais, existe a previsão da presença de membros do poder público no conselho de administração dessa entidade, enquanto não há essa presença obrigatória em relação às OSCIPs. Bom, evidentemente que o terceiro setor, ele tem um papel muito maior do que a gente imagina. Neste tocante, eu gostaria de chamar mais uma vez o público para ouvirmos a próxima pergunta. Essa é uma questão que envolve uma discussão, muitas vezes, até de conteúdo ideológico. Na verdade, há aqueles que defendem que deve haver uma ampliação do papel do terceiro setor para atividades que o Estado reconheça a sua incapacidade ou mesmo ineficiência para prestar esses serviços ou mesmo para atividades em que o Estado continua a prestar serviços públicos, mas que também ele passa a fomentar a iniciativa dessas entidades da sociedade civil. Então, em atividades como saúde, educação, assistência social, o Estado não necessariamente deixaria de exercer essas tarefas, mas haveria também o incentivo, o fomento à entidade do terceiro setor. Por sua vez, há aqueles que têm uma visão mais cautelosa, até, de certo ponto, mais negativa. De fato, houve no Brasil a utilização indevida de diversas entidades do terceiro setor, especialmente por pessoas ligadas ao próprio Estado, e isso causou, muitas vezes, uma reação negativa em segmentos da população. Para essas pessoas, essas entidades não devem assumir aqueles encargos que caberiam, a princípio, à administração pública. Portanto, trata-se de uma questão muito mais de caráter ideológico do que propriamente jurídico. O que o direito faz é prever os instrumentos, dando o suporte jurídico, para que, caso a administração pública queira adotar esses instrumentos, ela possa fazer uso dos mesmos. Também vale destacar que, além das leis que trataram de algumas parcerias no terceiro setor, que foram promulgadas ainda na década de 90 do século passado, em 98 e em 99, foram criadas, recentemente, outras alternativas para que o Estado realize parcerias com o terceiro setor. No caso, estamos falando das parcerias com as organizações da sociedade civil. Então, podemos destacar que, a partir desse novo marco jurídico, que é a Lei 13.019, de 2014, coexistem no direito brasileiro as parcerias com as organizações sociais, a partir dos contratos de gestão. Temos ainda as parcerias com as OSCIPs, a partir dos termos de parceria. E, agora, passamos a ter, também, três novos instrumentos, que são disciplinados pela Lei 13.019, de 2014, que tratam das parcerias com as organizações da sociedade civil. Essas parcerias são as seguintes. Em primeiro lugar, temos a figura do termo de colaboração. O termo de colaboração é um ajuste em que é a administração pública que propõe à sociedade civil a celebração de uma parceria. Neste caso, sempre envolvendo repasses de recursos financeiros. Então, essa é a figura que a gente chama, que a legislação chama de termo de colaboração. Temos, ainda, a figura do termo de fomento. Neste caso, trata-se de uma parceria que é proposta por uma entidade da sociedade civil e que também envolve a liberação de recursos financeiros. Então, para diferenciarmos os termos de colaboração dos termos de fomento, nós temos que destacar, única e exclusivamente, a iniciativa de propor aquela parceria. Se essa iniciativa é do poder público, temos um termo de colaboração. Se a iniciativa, por sua vez, é da entidade da sociedade civil, esse termo se chama termo de fomento. Temos, ainda, mais uma figura introduzida pela Lei 13.019 de 2014, que é exatamente o acordo de cooperação. O acordo de cooperação se diferencia das parcerias que a gente mencionou agora há pouco, exatamente porque há uma parceria entre o Estado e a entidade do terceiro setor, mas que não envolve qualquer espécie de liberação de recursos econômicos. Então, podemos destacar que, atualmente, temos no direito administrativo brasileiro cinco formas de ajustes. E, se a gente for mais longe, temos seis, que temos o convênio para algumas situações, principalmente na área de saúde. Temos os contratos de gestão com as organizações sociais, os termos de parceria com as OSCIPs, os termos de colaboração quando o Estado propõe alguma parceria que envolve recursos financeiros, os termos de fomento quando essa iniciativa de propor essa parceria do particular, no caso do ente do terceiro setor, e, por fim, temos agora também a figura do acordo de cooperação, quando isso não envolve a liberação de recursos financeiros. É importante destacar também que essa lei, a Lei 13.019, ela também prevê alguns mecanismos importantes para corrigir algumas distorções que existiam na legislação anterior, que disciplinava as organizações sociais e as OSCIPs. Então, essa nova legislação, que é considerada o marco normativo, regulatório do terceiro setor, ela prevê algumas figuras como a comissão de seleção, toda vez que houver a necessidade de selecionar qual entidade do terceiro setor vai celebrar com o Estado uma dessas parcerias, haverá necessidade de constituição dessa comissão de seleção. e também uma comissão própria para monitorar e avaliar o desempenho dessas entidades do terceiro setor que recebem recursos públicos. Então, a ideia aí, como preconiza o modelo gerencial, é incentivar as parcerias e cobrar resultados dessas entidades que recebem recursos públicos. Outro instrumento estabelecido por essa lei, que visa garantir um pouco mais de impessoalidade, de isonomia, de moralidade nas parcerias firmadas pelo Estado, é exatamente o chamamento público que é disciplinado por essa norma e que define um procedimento de competição para que o Estado realmente possa garantir que a escolha da contratada se dará a partir de critérios técnicos. Outra situação que a lei contempla é exatamente a necessidade de prestação de contas, algo que é imprescindível. Bom, meus amigos, com isso a gente chega ao final da quinta aula. O nosso curso, que teve como objeto análise dos modelos de administração pública, agora se encerra. Conseguimos, ao longo dessas cinco aulas, analisar a trajetória da administração pública brasileira, passando de um modelo patrimonialista para um modelo burocrático e de um modelo burocrático para um modelo gerencial, sem que tenha havido a ruptura por completo com o passado. Ou seja, características do modelo patrimonialista se encontram presentes até os dias de hoje e características do modelo burocrático também. É evidente que não há necessidade, no caso do modelo burocrático, de ruptura total com esse passado. Até porque, como já dissemos na aula sobre a burocracia, ela também tem muitas características positivas. O que a sociedade brasileira precisa é exatamente definir que modelo de administração pública ela quer. Para isso, o primeiro passo que está sendo dado aqui na TV Justiça é exatamente informar a população brasileira. Espero ter contribuído neste contexto. Muito obrigado e até uma próxima. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Acesse aí tvjustiça.just.br www.stf.jus.br 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 www.stf.jus.br